E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Lucky Zinguinari, estou trazendo pra vocês mais review Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar a figura do diamante clássico, tá bom? Bom, essa figura aqui do diamante foi fabricada pela Bandai em 2006 Isso aqui foi o primeiro boneco do diamante que foi lançado Olha aí ó Bom, bem quando eu acabar de analisar ele Eu faço uma comparação dele com a versão Battle desse boneco, beleza? Bom, esse diamante que é bem da hora, está bem parecido também com o desenho, né? Olha aí ó O Petrosap Deixa eu focar nele aqui Aí Tá desfocando aqui Um minuto galera, aí Olha aí Então não reparem nessas manchinhas que tem nele, tá? Que o boneco já faz um belo tempo, né? Que foi Que já existe também, né? Foi fabricado em 2006, nós estamos em 2017 Aí ó esse boneco que tem 11 anos galera 11 Então não reparem nessas pequenas falhas ou manchinhas que tem, tá bom? Bom, vou mostrar aqui as articulações do boneco Ele tem articulação na cabeça Gira 360 graus a cabeça dele Ele tem articulação aqui nos braços Não possui articulação nos cotovelos, o que eu achei bem chato Tem articulação nas pernas E nos joelhos Olha o articulação dele aí nos joelhos Vou deixar o Omnitrix dele Vou focar aqui no Omnitrix E ó O Omnitrix dele É que não tá focando É que tá focando lá atrás Vou ter que tirar a cartela Porque senão Vai ficar A câmera vai ficar Focando na cartela e não no boneco Aí agora focou Tá aí ó Olha o rosto dele Foca a câmera Essa câmera aqui é muito boa Mas tem um grande Provavelmente é também com foco Vamos chegar muito perto Bom, esses pina aqui dele sai também Deixa eu tirar aqui Vai ficar bem preso Mas eles também são removíveis Os dois São de encaixe Deixa eu encaixar aqui Ele tem mais esses pina aqui nas costas Além desses dois Tem esses dois aqui de baixo Bom galera, eu acho que era pra ele ter articulação aqui na altura dos joelhos Só que tem só um risco aqui Tem nos dois Nas duas pernas tem esse risco Só que vai até a metade Não dá pra articular Tem esses furos aí no pé Então tá ele aí Bem bonita Bem bonita a figura também Bem fiel ao desenho Só que não dá pra fazer muitas poses com ele não Olha os dedos dele, a mão O braço dele Uma figura bem bonita Bom galera Agora eu vou mostrar A cartela Dele, tá bom? Bom, não é a cartela dele É a cartela do Tetrax Só que Não muda nada É a mesma cartela Vou mostrar ela aqui pra vocês Bom galera Aqui está a cartela Do diamante Olha como ela ia Tem os outros personagens Atrás da cartela Tem o trailer Que eu também já fiz o review dele E o quatro braços Eu tenho todas essas figuras Menos o fantasmático E o lobisbane Só tem o lobisbane da versão battle E o fantasmático da versão battle Olha aí Aqui embaixo Tá fabricado pela Cartoon Network Como disse aqui Essa é praticamente É a mesma cartela Dos bonecos Só que é do Tetrax Olha aí Então tá aí A cartela Do diamante Todos os personagens Da coleção Primeira coleção De bonecos Do Ben 10 Essa daí Bom galera Tá aí A figura Do diamante Versão battle Pra Dar uma comparadinha Aqui Esse diamante Que tá translúcido Tá com essa espada Com uns espinhos Bem da hora Em breve Eu faço o review dele Coloquem aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu faça o review dele Então tá aí Eles dois Não é o mesmo corpo Esse aqui É um pouquinho maior O tronco dele Esse aqui É um pouquinho menor Olha isso aí Mas as duas figuras São muito boas Atrás Tá aí Esse aqui Esse aqui Tá com o braço Meio encolhido Esse aqui Tá com o braço Reto Dobrado aqui Dobrou aqui O cotovelo Então tá aí As duas figuras Bom galera A Bandai Além dessas figuras Aqui Ela lançou Outras figuras Do diamante Que foi O diamante Da série Ben 10 Supremacia Alienígena Que ele vinha Com uma espada E com card Também lançou O boneco Do diamante Da série Ben 10 Homem Universe Que vem com Uma miniatura Toda verde Que é uma figura Também bem da hora Que eu pretendo Eu conseguir ela Só que é uma figura Meio que difícil De achar Mas eu vou fazer O possível Pra eu conseguir ela E também lançou Esse diamante Aqui Da série Ben 10 DNA Alien Heroes Que acendi A cabeça dele E ele vinha Com uma espada Também Bom galera Vou finalizando O vídeo Do diamante Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do review Se possível Avalio o vídeo Deixando um gostei Aqui embaixo Que isso é bastante Importante Pra gente Que trabalha Com o YouTube Produz vídeo Pro YouTube Também se inscreva No canal Beleza Então é isso galera Obrigado por assistir O vídeo E fui Tchau 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 Tchau